Seja bem-vindo ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje é para quem ama perfumes florais, delicados, levemente aquáticos, tá? Que é um perfume muito interessante, pouco falado, eu acho que tem pouquíssima resenha dele aqui no canal, sabe? Eu só achei resenha gringa dele, mas então hoje eu tô aqui atendendo a pedidos, né? Pra falar do Trúcia de Delicade Rose, ó, esse perfume aqui, tá? Que é igual o nome mesmo fala, né? Delicado, rosas delicadas. Então, se você curte o canal Flávia Amor, gosta de perfumes florais e quer saber da minha opinião antes de comprar esse lindo aqui, já vai deixando o seu like também, se inscreva aqui no nosso canal Flávia Amor, vocês não perderem nada em primeira mão, sempre tem novidades aqui pra todos os bolsos e todos os gostos, viu gente? Então, ó, esse perfume eu comprei ele porque antes eu testei, né, um decante dele. O que que é decante, gente? É uma pequena fração do perfume importado, borrifado e pequenos frasquinhos, né? É que eu sempre compro decante lá na Gardena Parfum e esse veio de lá, tá? Tanto na Gardena como também na Musque eu compro, mas esse aqui veio lá da Gardena Parfum, que eu sempre indico pra vocês, é que inclusive lá tem tanto o decante desse perfume, é pra você testar na sua pele, ver se vai gostar antes de comprar, né? Como também o perfume lacrado. E se não tiver lá no site o perfume lacrado, vocês mandam um zap pra eles lá, viu gente? Mas então, foi assim que eu comprei ele porque perfumes Trusset não é tão barato assim, né? Eu vi muitos testers desse perfume, mas eu tenho, sei lá, eu tenho um tique, né, de ver, assim, sabe o perfume sem tampa? E, tipo, todos os perfumes testers da linha Trusset não tem a tampa, porque a tampa, ela deve ser muito cara, né? Então, eles não deixam no tester, porque o tester nada mais é do que aquele perfume que foi feito pra ficar, é pras pessoas testarem na pele, sabe aqueles perfumes que fica em expositor, né? Lá nas lojas, que daí você pega ele e borrifa, então, geralmente ele não tem tampa, porque a pessoa vai lá só pra usar ele como demonstrador, né? Tester, que fala, tá? Então, só que tem muitas lojas que vendem os testers, né? Ou então, manda pra alguns vendedores vender, né? E aí, eles conseguem cobrar muito mais barato, até, tipo, metade do preço desse perfume aqui, você compra aí um tester, né? Não sei se lá na Gardena deve ter tester dele, mas eu, Flávia, particularmente prefiro assim, com a caixinha, com o celofane, com a tampa bonitinho, né? Mas é isso, né? É questão de gosto, né? Porque tester é, sim, o mesmo perfume, mas, né? Então, vamos lá saber sobre esse perfume, né, gente? Ó, então, bora lá. Essa é a caixa. Olha só a caixa dele, né? Tem esse tom meio rosa nude, com símbolo aqui, né? De Trusted. Gente, essa marca aqui só faz perfume luxo, tá? Só perfume de rica. E esse meu aqui é de 100ml, não tinha volume menor, eu não achei aqui no Brasil, né? Esse é o frasco, olha só, gente, esse frasco aqui, ele é bem grandão até, né? É de 100ml, mas ele é bem grande. Aqui o símbolo da grife, né? Ó, e aí você abre, a tampa é bem pesadinha, gente, acho que é por isso que eles não colocam nos testers, né? Ó, a tampa é bem pesadinha. Tem essa parte branca aqui, que fixa bem aqui no borrifador, né? Ó, o caninho dele é levemente aparente, não é aquele cano, né? 100% transparente. Então, tome cuidado aí com os perfumes falsos, viu, gente? Por isso que eu mostro aqui o meu frasco antes. Ó, eu vou borrifar ele aqui, ó. Ó, ele borrifa um jato bem potente. Mas não é aquele jato, sabe, ruim não, tá? É um jato potente e bom ao mesmo tempo. Ó, então ele com a tampa, assim, ó. A tampa faz um clique, tá, gente? O fundo dele é assim, ó, todo em dourado e tal, os escritos aqui. Ó, bacana, né? Então, essa é a apresentação desse perfume lindo aqui. Ó, então, o que me fez comprar esse perfume é porque ele tem um cheiro de rosas aquáticas, que também ao mesmo tempo ele traz nuances adocicadas, muito sutis, tá? E também frescas, né? É, sabe, ele é um perfume muito bem feito. Porque, assim, geralmente os perfumes de rosas ou são fortes demais ou então são meio vintage ou são frutados, né? Esse aqui não. Esse aqui eu não sinto nada de fruta nele, tá? Eu sinto ele logo quando eu borrifo, já sinto as pétalas de rosas, cor de rosa mesmo, né? Não é aquelas rosas brancas, nem rosas... São rosas, rosas, né? Uma rosa muito gostosa. Junto com a flor de lótus também aqui, tá? Mas claro que não são só essas notas aqui nesse perfume, viu, gente? As notas dele de saída, ele já abre com a nota de Yuzu. Igual eu falei pra você, né? Yuzu é muito raro de se achar na perfumaria e esse perfume aqui já abre com Yuzu. Yuzu é como se fosse uma nota cítrica levemente aquática, tá? Eu creio que esse aquático dele vem do Yuzu, junto com o Kinka, acho que é assim que fala, né? É uma frutinha aí, laranjinha, né? Acho que é Kinka o nome? É, Kinka, acho que é Kinka, né? Me conta aqui embaixo qual é o nome dessa fruta aí, acho que é Kinka. Também tem a nota de bambu, tá? Que traz também esse frescor, esse perfume. Então olha só as notas de saída dele, né? Yuzu, bambu e Kinka. Então é bem bacana. Já as notas do meio é rosa, lotus, maçã verde e também um toque aqui da flor de jasmin, né? Jasmine eu amo, tá? Jasmine maravilhoso. Mas dessas flores aí, a que eu mais sinto, claro, é a rosa e a flor de lotus, viu gente? São essas duas notas que eu mais sinto aqui. A maçã traz mais frescor ainda aqui nessa fragrância, pra falar a verdade, né? O fundo dele é almíscar, sândalo, cedro e notas amadeiradas, que eu não sinto nada amadeirado nesse perfume, tá? Dentro dessas notas aí, eu sinto mais o almíscar mesmo. Essas madeiras aí, tá muito sutis aqui nesse perfume. Eu creio que é só pra deixar ele mais intenso um pouco, porque senão ele seria um perfume muito delicado e aí não ia fixar nada na pele, viu gente? Apesar de a grife, Trussard não é uma grife de perfumes que fixam muito na pele, tá? É tipo uma grife que faz perfumes mais delicados mesmo, mais sutis, mais elegantes, né? Então é assim. E esse até que fixou um pouco, sabe, bem melhor na minha pele do que aquele My Name, que eu também amo My Name, gente. Mas só que eu ia trazer resenha dele pra vocês, mas acabei não trazendo, né? Mas é um perfume muito delicado, né? Ele já joga pra um lado mais sabonetado, ele tem muito lilás também. Então ele já fica mais na linha Cloé, né? Aquele Love Cloé, né? Já esse daqui não, esse daqui ele já vai mais na linha Forever Endeavor da Dior, sabe? Miss Dior Blooming Bouquet, né? Ele vai nessa linha. Porém ele não é parecido, viu gente? Não é parecido com o Forever Endeavor e nem com o Blooming Bouquet do Miss Dior, tá? Porque esse daqui é muito mais aquático, ele tem algo aqui muito mais fresco até, digamos assim. E não é tão bobinho não, viu? Ele tem um cheiro de rosas que prevalece na pele o tempo inteiro, tá? É uma rosa muito gostosa mesmo de sentir, gente, esse perfume. Olha, tipo, tá sendo um dos meus perfumes florais aí que eu mais estou amando, tá? Porque geralmente perfume floral me enjoa um pouco. Se eu ficar usando ele muito, tipo, acaba meio que me enjoando um pouco daquele cheiro de rosas o tempo inteiro. Mas como esse perfume aqui tem uma pirâmide bem extensa, né? E traz esse algo aquático sem ser aquele cheiro de... Que lembra marizia, né? Que lembra cheiro de calone, que eu odeio esses cheiros assim, sabe? Esse aqui já não. Ele é daquele perfume que se você não curte aquático, você precisa conhecer ele, tá? Porque ele é muito, muito, muito bacana. Muito bom mesmo. É, tipo, bem versátil, sabe? Mas só que, gente, a duração na minha pele foi em torno de umas 7 horas. Ele não dura muito não, viu? Ele dura aí no máximo 7 horas, muito rente. Tem dias que está muito calor quando eu uso ele, que ele dura 4 horas apenas na minha pele. Dependendo do clima, ele fixa mais e dependendo do clima, ele fixa menos. Né? Então ele fica nessa. Então é isso, gente. Se você curte perfumes de rosas, levemente aquático, fresco, refrescante, elegantérrimo, pode ir nesse aqui, tá? Que você não vai se arrepender, que ele é muito bom. E se você está na dúvida, compra também decante lá na Gardena, que eles vendem dele, viu? E é isso, gente. Se você não liga pra tampa, tem testers vendendo até na Shopee dele. Sabe? Tem em vários lugares. Tipo, acho que na Gardena deve ter também tester desse perfume, tá? Que é tipo a metade do preço. Então é isso, gente. É isso que eu tenho pra falar desse lindo aqui. Um super beijo a todos. Até os próximos vídeos. Bye, bye.